Boa noite a todos, o programa Fala Cidade da TV10. Eu vim aqui hoje fazer o meu desabafo a respeito da saúde pública do município de Jandaia do Sul. Onde eu necessitei de uma medicação do meu filho, simplesmente um antialérgico por nome de Istamin. Fui buscar na Secretaria de Saúde e simplesmente me disseram que os antialérgicos serão substituídos somente por um só. Me deram um loratadina dizendo que eu queria fazer o mesmo efeito do Istamin. O que acontece? O nosso município, segundo consta, o Caixa Público tem 14 milhões de reais. Não é necessário ter que substituir uma medicação pelas outras e sim ter toda a medicação correta. Eu fiz um vídeo relatando um descaso que ocorreu comigo com meu marido na saúde pública, fiz uma entrevista e o que acontece? Agora eu estou ouvindo relatos de vereadores criticando a minha pessoa, dizendo que não gostou do vídeo e coisas e tal. E o que acontece? Se vocês não querem ouvir vídeos e reclamações, trabalham corretamente. Que já que tem tanto dinheiro assim, vocês podem fazer algo mais para o nosso município. Principalmente para a saúde, que é o que a gente mais necessita e a saúde sempre é a prioridade para todos. Quero parabenizar a equipe do programa Fala Cidade, do canal 10, que é uma equipe séria, que não tem medo e que realmente fala a verdade.